Mulher feliz, fresco, limpo e saudável Agora quando estou naqueles dias Fico bem feliz Porque tenho meu convívio Que me facilita a vida Ajuda a exercer qualquer atividade Pode datar, pode correr Pode cozinhar, até pode violir Ele não cai, ele mantém com fã Fazer de nada entre as pernas Só em comando não coloca bem É engolou certamente correto Poupando e vendo saudável Com um corpo de alegria Poupando e vendo saudável Com um corpo de alegria Sou feliz e confortável Com um corpo de alegria Sou feliz e confortável Com um corpo de alegria Deixa nos livros de preocupação Um corpo só Chegou para facilitar A nossa vida Um corpo só A primeira vez É pouco confortável Mas quando ainda tenho Mas acostumar e gostar Hum Minha taça é o meu código Que pude ter Faço do uso Não coloca como penso Quando chega a terço É só ferver Dobrando no formato de C Agachar, introduzir Seguir todos os planos No fim lavo com água Dobro no formato de C Volto a introduzir Ai Mas se enganha o dia Vamos Usando o copo Não nos cria alergia Mas sim Dá-nos mais alegria Para eliminar o desconforto Podes reduzir De forma correta O corpo a mim Minha nova conquista Vieste pra mudar A minha vida Contigo fico mais A vontade E fresca Ai Quando saia no ar Aonde saia ou de calça Não sinto nada Ô meu amor Não se sentais traído Eu convido Não machuca Pelo contrário Traz poupança Traz com pouco Mais alegria E muita saúde E agora Não precisa Do que comprar O peso mensal Agora Quando estou Naqueles dias Fico bem feliz Porque tenho Meu condito Que me facilita a vida Estar no vermelho Já não me importa O que o outro diz Não, não Estar no vermelho Já não me intriga Ou não Capo íntimo 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 Tchau, tchau.